Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Aqui eu tenho uma certa quantidade de lápis. Para contá-los, eu utilizo os números naturais. Se eu tiver essa quantidade de lápis e quiser adicionar nenhum lápis, eu ficarei com a quantidade que eu tinha antes. Nós escrevemos isso assim, ó. Se eu tivesse a lápis, eu somei zero, que continuou dando a. A zero é o elemento neutro da adição. A mais zero dá o próprio A. Em particular, vale zero mais zero igual a zero. Vamos ficar com essa informação. Eu preciso de mais uma antes de provar. Agora vamos pegar assim, ó. Um retângulo que mede 4 por 5. Então, eu posso encará-lo como sendo 4 vezes 5 é a sua área. O 5 eu posso reescrever como sendo 2 mais 3. E note que eu posso distribuir. Fica 4 vezes 2 mais 4 vezes 3. Isso equivale a repartir o retângulo. Um deles ficou com dimensões 4 por 2 e o outro 4 por 3. Isso aí se chama propriedade distributiva. Ou seja, se eu tiver um número A multiplicando o B mais C, vai ficar o A vezes B mais o A vezes C. Agora, então, vamos provar por que um número vezes zero dá zero. A ideia é assim, ó. Então, aqui eu tenho A vezes zero. E eu vou reescrever o zero como sendo zero mais zero. Agora, eu aplico a propriedade distributiva. Vai ficar A vezes zero mais A vezes zero. Deixa eu passar a limpa aqui. Então, de um lado eu fiquei com A vezes zero. Do outro lado, A vezes zero mais A vezes zero. Note que o termo A vezes zero apareceu de cada lado uma vez, pelo menos. Então, eu posso simplificar. Quanto que ficou de um lado? Zero. Quanto que ficou do outro lado? A vezes zero. E é assim que se prova que A, um número natural, vezes zero dá zero. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatematica.com E é isso aí.